O mundo está chegando e a empolgação é grande em Boa Esperança no sul de Minas. Várias ruas já foram enfeitadas pelos moradores. Além de torcer para a nossa seleção, eles também estão participando de um concurso da Prefeitura que vai premiar a rua mais bonita. De quatro em quatro anos, a rua Rogério Antônio da Silva, no bairro Vila do Toco, em Boa Esperança, ganha um colorido diferente. É bom, muito movimentado, é alegria, né? E divertimento, né? E o tempo vai passando, ninguém nem vê. Por aqui, decorar a rua para a Copa do Mundo já é uma tradição de muitos anos. Desde quando a gente era criança, a gente ajudava de amarrava as fitinhas, alguma coisa assim. Aliás, tudo começa pelas mãos do Júnior. Ele é o responsável por fazer os desenhos. Hoje eu estou de folga, né? Aproveitar a folga aí. Então eu estou aqui ajudando o pessoal a fazer uns desenhos. É, porque a maioria do pessoal hoje está trabalhando, então o que a gente pode fazer, a gente faz, né? Em seguida, os vizinhos entram em ação. É a hora da pintura. É uma tradição na nossa rua, né? Toda Copa tem, e não tem jeito, tem que enfeitar. Nós é brasileiro, né? Se enfeitar não é Copa. Não, não é Copa. E todo o trabalho é supervisionado de perto pela Dona Luzia. Sempre assim. Comigo tem que ser certo, tem que ser sempre assim. Fica palpitando o tempo todo? O tempo todo. E as me obedecem. A Dona Luzia tem 80 anos e, acreditem, é dona de um time de futebol, o Olaria Esporte Clube. Em casa, ela mostra que o time é bastante premiado. Ela ainda aproveita para dar um palpite sobre a seleção escalada pelo técnico Tite. Olha, até que está mais ou menos razoável. E tem os cones, mas estava moscado, estava meio difícil, né? Mas agora ele pode jogar, né? Sob o olhar atento da Dona Luzia, o trabalho continua. Quando a gente olha assim, de pertinho, não dá para ter a dimensão do trabalho feito por esta turma. São milhares de fitinhas. Mas por este outro ângulo, dá para ver que o verde e o amarelo se destacam. Na última Copa, apenas um trecho da rua foi decorado. Desta vez, são 500 metros. Os moradores demoraram 20 dias para deixar tudo isso pronto. É uma paz, uma alegria que muito toca na gente, né? Toca profundamente nos nossos corações. Os moradores da rua participam de um concurso da Prefeitura que vai premiar a decoração mais bonita. O julgamento será feito por nós mesmos, da Secretaria de Esporte, de uma forma bem imparcial. E a premiação, nós temos uma parceria com o Bar e Restaurante Trembão, que cuida da parte financeira. Então, o primeiro lugar, ele leva 500 reais, o segundo 300 e o terceiro 200. E todos eles levam troféus também para guardar de recordação e para continuar motivados para as próximas também. Para este ano, os moradores querem o bicampeonato. Quatro anos atrás, a gente tivemos, só que chamava Minha Rua está na Copa. Esse ano mudou, é Copa na Rua. Minha Rua está na Copa, a premiação foi 500 reais, 20 quilos de carne, 50 litros de chope. Então, fizemos bastante festa. Foi bom. Foi muito bom. E para conquistar o título, os moradores têm se dedicado. A decoração deve ficar em cerca de mil reais. Os vizinhos ajudam financeiramente. Aí a gente faz a decoração. Procuramos muito material reciclado para poder fazer, porque conta muito na pontuação, né? Que é legal também, que vai para o lixo. O mais importante nas duas ruas é a união que esse trabalho proporcionou aos vizinhos. É risada e mais nada, nós esquece até do dia. É tão bom que nós acha. Vocês aqui, vocês amam o Brasil, estou vendo? O que eu só falaria para essas pessoas que não gostam, que moram longe, não só quem está aqui, mas gente que não torce. Mas é brasileiro? É brasileiro. O que eu só falaria? Então muda para a Argentina, para onde quiser, para outro país, né? Porque no Brasil não pode falar mal. Mora aqui, tem que torcer pelo Brasil? Pelo Brasil. E esse ano vai dar Brasil? Se Deus quiser. E esse ano vai dar Brasil? E esse ano vai dar Brasil? Legenda Adriana Zanotto